Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, vim trazer um vídeo mostrando aqui um look pra vocês, né? É um look tamanho plus size, né? Que é o tamanho que eu visto, que é o tamanho 50, né? 52. E eu vim mostrar pra vocês hoje, né? Que eu tô com essa blusa aqui, ó, uma blusa de viscose. Ela tem esse detalhezinho, depois eu vou aproximar a câmera pra vocês verem, tá? Ela é uma camiseta, ó, que tem uma alcinha regulável, tá? E eu tô com essa calça aqui preta, com dois bolsos assim, ó. Eu tô com a blusa solta aqui atrás, porque eu vou botar um cardiganzinho ali por cima, mas se fosse caso você quiser sair de dia, você pode estar colocando, você pode estar indo só com ela assim, e colocando toda por dentro. Olha, pode colocar ela toda assim por dentro, mas como eu vou colocar o casaco por cima, então deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá, minha make básica. Olha meu cabelo. Então, o que eu falei pra vocês, a alça dela é regulável, ó. Ela tá no máximo aqui pra apertar, né? No máximo aqui pra cima ela vai alargar, né? Ó. Ela tem um detalhe aqui, ó. Ela tem esses detalhes aqui. Olha. Tá? Tem um botãozinho aqui no meio e tem essas duas faixinhas aqui, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês. Ela é uma blusa tamanho, eu acho que é 50 ou 52, gente. Se eu não me engano, é uma blusa de viscose. 50 ou 52 é uma blusa bem soltinha pra mim. Eu gosto de roupa mais soltinha, tá vendo? Portanto, eu até conseguiria... O 48 dá em mim, porque eu experimentei o 48 e dá em mim. Só que fica bem justa e, assim, fica mais sequinha, gente. Eu não gosto. Assim, nos braços acaba incomodando um pouco, né? Porque a gente que é mais gordinha tem muito braço. E eu não gosto, então eu gostei desse modelo assim mais soltinho. Eu acho que é tamanho 50, gente. Mas aí ela é regulável aqui, então eu aperto bem porque eu não tenho muito busto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito busto, porém eu tenho as costas bem largas. E a calça, vou mostrar pra vocês a calça. Tem esse bolso aqui, ela tem um... Agora fica ruim pra vocês verem porque ela é preta, mas ela tem um cadastrozinho aqui, ó. Ela tem um cadastro. E ela é uma calça jogger. Eu ainda tô de chinelo, depois eu vou mostrar o look completo pra vocês. Ela é uma calça jogger, não sei se dá pra vocês verem. Tá? Ela é uma calça que tem essa perninha mais... Essa perninha, assim, sequinha, né? Apertadinha embaixo. Então é uma calça que dá... É bem versátil. Dá pra você colocar com... Tênis, tênis branco, tênis preto. Você vai ver de acordo... Pera aí, deixa eu botar aqui. Vocês vão ver de acordo com o que vocês vão vestir. Hoje eu vou colocar com uma sandália rasteira que eu tenho azul. E vou colocar meu casaco. Eu vou acabar de botar aqui a sandália e o casaco pra dar uma geral aqui pra vocês verem. Tá bom? E vocês me dizem se vocês gostam desse tipo de tecido. Desse tipo de blusa. Esse tipo de calça que agora eu tô usando muito. Essa aqui também é uma calça de tamanho G1. Tá? Ela tem G1, G2, G3. Pra mim é o tamanho G1. Ela ficou bem assim, coladinha. Porém, ela é um tecido que estica. Ela é um tecido que estica. Tá? Ela é bem confortável. Bem confortável mesmo. E se você colocar uma brusa, assim, talvez de algodão, você colocar um tênis, fica um modelito mais arrojado. Tá? Pra você sair aí. Tá bom, gente? Então, gente. Vim finalizar esse vídeo, ó. Já mostrando pra vocês o meu cardigan. Peço perdão aí pela luz, porque ele tá de noite. Então, resolvi mostrar pra vocês. Ó. Esse cardigan aqui. Ele é bem comprido. Aí eu vim aqui pra baixo da luz, pra ficar um pouco mais claro. Mas, com a pressão, a sombra. Ó. Ele é bem comprido. Porém, não tem botão assim mesmo. Vou tentar puxar ele bem aqui. Pra cá. Ó. E a sandália. Deixa eu mostrar pra vocês pra finalizar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se tá filmando aí. Não dá pra me ver. Essa sandalinha. A Melissa. Eu quase não uso ela. A Melissa é imitação, né, gente? Como é que diz? Eu vou me ajeitar aqui direitinho. Então, é isso. Quase não apareço, mas eu vou mostrar esse look aqui pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo... Vou olhar pra cá. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, vocês... Colocam aí nos comentários. O que vocês acham desse tipo de roupa. Se vocês são mais gordinhas, se vocês usam. Se vocês são mais magrinhas, vocês gostam também desse tipo de roupa. Essa calça de ogre agora tá bem na moda, né? E... É isso, gente. Eu não uso muito essa Melissa, não, porque ela machucou um pouquinho o meu pé. É... Desculpa aí o vídeo balançando um pouquinho. E a luz também, que não tá muito boa. Tá... Ficou um pouco escuro. Mas espero que tenha dado pra vocês verem bem. E... Eu vou gravar um vídeo também de look de dia. Assim, vou botar alguma roupa aí. Vou gravar pra vocês. É... Se vocês gostaram. Se vocês deram, deixem o joinha. Comentário aí, tá bom? Eu vejo que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Que é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Beijo. Tchau. Fui.